Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, gente, é não rebater perna no shopping, gastar o dinheiro que não tem, né? E eu vou gravar pra vocês um vlog, né? Quando eu chegar em casa também vou gravando. Hoje é domingo, na verdade já deve ser quase meio-dia, meio-dia em ponto já. Aí eu vou gravando pra vocês, né? Sei que vocês gostam de vlog, de ver passeando e tal. Então, faz tempo que não foi no shopping e ainda vai lá hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também, gente, lá no Instagram que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários e também na descrição do vídeo. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube. Se Deus quiser, já já a gente consegue. Então, você que não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilha o canal aí com quem você acha que também vai gostar da gente. Tô gravando a abertura aqui, gente, no ponto de ônibus, porque lá em casa tá tocando música, né? A vizinha aí, eu ia gravar a entrada do vídeo e tava tocando música. E não pode não, por causa da direita autoral, né? Aninha, olha a Ana, vai também. Bia. Nós vai tudo gastar. Bia vai pagar pra todo mundo, ela disse. Nós vai gastar, gente. Eu quero comprar o presentinho de Natal de Davi. Porque eu fui no centro e não achei. Concurei por todo lado. Aí eu vou lá ver se acho, né? Lá. Nós estamos esperando o Zurb, gente. Né? Aí, e eu fico mexendo toda hora nesse cabelo. Olha a minha unha, gente, metindo. Adivinha quem fez? Bia, manhão. É unha de Jornatip, né? É isso. Estou com a unhona, gente. Manhão. Ai, Davizinho tá prontinho. Tá mal o pai dele ali. Quando ele vim, eu mostro ele pra vocês. Eu tô meio estourada, gente. É o sol, viu? Mas não tô tão branca assim, não. Tá com a boba. Bia tá tirando células. Eita. E agora que tá vindo. Eu nem gravei minha irmã, gente. Porque tá tocando música lá e não tem como eu ficar conversando com vocês, né? E nem gravei a roupa do Davizinho. Porque tá tocando um som lá. Um som rodo todo. Olha. Não, aí vai ficar escuro. Eu tenho que ir pra cá. Amor. Fala oi. Oi. E Davizinho, muito lindo. Com a buzinha nova, né? Mãe. O único que veste roupa nova. Porque nós vestimos de ontem pra não gastar de hoje. Mas não, né? Tem que comprar roupa pra mim, gente. Urgentemente. Deus o livre. Onde vai é com a mesma roupa. De ontem. Aí quando chegar, eu vou mostrar pra vocês, né? Vai bater perna. Copar o presente da Vi. Se não é achar lá, né? Mas se não é achar lá, vai ter que comprar pela internet. E comer lanche, né? Lanchar. Porque não é dessa. Vamos lanchar, né, Ana? Fala oi pro povo. Oi. Só. Posso se inscrever no canal. Deixa o like. Já. Ela tem vergonha, gente. A Ana, tu vai fazer o que no shopping? Toma. Comer. Olha, vai pensando, viu? Bichinha é besta. Ela já vai pensando no comer já do shopping. Chegamos aqui, gente. Aí, né? Começou a andar, né? Aí depois, quando a gente for comer, eu mostro pra vocês. E se a gente achar o presente da Vi, eu também mostro pra vocês. Que a gente vai procurar na loja de brinquedos. E se a gente vai comer, gente. Chegou, ó. A Vi já tá comendo, né? Que ela não é besta. Ana já comeu o mac lanche feliz dela. Aí o nosso chegou aqui, ó. Pedir duas cocas. Esse molhinho aqui. Um é de barbecue. Esse aqui é coronel. E esse aqui é de maionese temperada. Uma batata. Aí tem dois lanches. E a gente pediu esse balde aqui, ó. Dessa vez. Que delícia, gente. Bora comer, né? Que o bucho tá seco. Fala. Eu tô comendo chocolate e bão. E é? E tá gostoso? Olha o carrinho que Ana comprou, gente. Que lindinho, né? É carrinho de quê? De mercado. De mercado. Gente, acabei de comprar umas coisinhas nessa loja aqui do shopping, ó. O Mundo dos Plásticos. Tá aqui. Chegar em casa eu mostro pra vocês. Agora nós vamos andar mais um pouquinho, né? Bia tá ali com o refrigerante na mão. Davizinho dormiu. Eu nem mostrei lá dentro, gente. Porque eu tava tão empolgada. Pegando as coisas. Cada coisinha linda. Ó. Já dá pra vocês ver, né? Chegar em casa eu mostro pra vocês, né? Oi, gente. A gente tá vizinha andando aqui nesse negócio, né? Que tem no shopping. As compras ali. Aí a gente só vai esperar dar o horário, né? Pra nós ir-se embora. A gente tá aqui na loja Osreni. Só olhando, né? Porque eu mesmo não vou ocupar nada. A Ana tá ali também, ó. Só de boa na lagoa. Bia vai gastar nas lojas Osreni. Aí quando eu chegar em casa eu mostro as compras que eu fiz pra vocês. Viu, gente? Eita, que bonito. Que bonito. Dirige, mamãe. Tá toda alegre, gente, nesse negocinho. Chegamos em casa já, meu povo. Da vizinha tá aqui mamando, né, filho? A gente demorou bastante tempo lá no shopping. A gente andou bastante. Chegamos, era uns 4 e meia. Né, mãe? Aí agora eu vou gravar o vídeo, né? Das compras que eu falei pra vocês. Que eu falta... É... Que eu gravei indo lá no centro. Mas não gravei mostrando as coisas. Né? Que foi ontem. Que foi sábado. Amam, 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 amam. Aí agora eu vou gravar mostrando as coisas. É... Mostrando também as que eu comprei hoje, né? Porque é vídeo de comprinhas. Então eu já vou mostrar. E... Mostro pra vocês depois as que eu comprei hoje no shopping. Gente, vou mostrar as compras pra vocês. Coloquei esse pano aqui, né? Que é o... Porque é aqui da vizinha, um dorme e tal. Esse pano aqui é de lá. E como a gente mal fica naquele coisa, eu coloquei isso aqui. Pra mostrar as compras pra vocês, né? Vou mostrar assim por cima mesmo. Esse aqui é lanche ainda que sobrou. É... A gente comprou... Meu esposo comprou, na verdade, né? Dois carrinhos pro Davi, ó. Cinco reais. Se tiver o preço, eu vou falando. Mas a maioria tem. Esses dois aqui, ó. Cada um foi cinco reais. Baratinho, né? Porque ele gosta bastante de carrinho assim. Ele não tem muito pequenininho. Super fofinho. Ele adorou, né? Já tá brincando com esse aqui. Aí esse também. Cinco reais cada. Minha esposa comprou pra ele. E dessa loja foi isso. Não, o mundo dos plásticos tem mais coisa, né? Nessa loja aqui, que é de... Utilidade doméstica, gente. Que tem lá. É, essa foi na Americanas. Esse foi o mundo dos plásticos também, ó. Esse daqui de pôr água, suco. É bom pra pôr suco, né? Porque a gente não tem assim pra pôr suco. A gente só tem aquele de vidro. E aí vem pra colocar suco na geladeira de vidro. Porque ele é muito grandão. E às vezes tem só um pouquinho de suco, né? Foi vinte reais. Eu achei baratinho. E é da Margarida, ó. Que eu adoro, né? Margarida. Ele abre assim, tá vendo? Super lindinho. Eu adorei. Aí... Aqui. Na mundo dos plásticos ainda. A gente comprou esses dois. Vou mostrar primeiro essa aqui. Comprei duas dessa. Ó. Ele é grandão assim, tá vendo? Onde é? Ele fecha assim, ó. Tá vendo, ó. Pra guardar coisa no armário, na geladeira, no guarda-roupa. Eu ainda não sei pra que que eu vou usar. Mas comprei. Tava barato, tá vendo? Cinco reais esse. E deve estar estressado de jeito que ele quer vir pra cá. Pra bagunçar. E esse daqui, ó. Que é igual aquele, sendo mais raso, né? Tem a tampa dele também aqui, ó. Comprei também esse copinho aqui. Pensa que seja um copo, né? Um copinho assim, em formatinho de ursinho. Tá vendo? Coisa mais linda, gente. Eu adorei. Tava baratinho, né? Eu acho. Oito reais só. E veio o canudo. Aí a tampinha de rosquinha assim, tá vendo? Fica super fofo pra decorar, né? O ambiente. E pra tomar alguma coisa, não sei o que. Mas acho que eu nem vou tomar nada, gente. Vou deixar ele de enfeito, mas não. Mas olha que lindinho, gente. Tá vendo? Eu adorei. Né? Super fofinho. E vamos lá mais. Esse negócio aqui, ó. Foi vinte reais. Esse é de... Tá dizendo aqui é porta-café. Mas eu não vou botar café, não, gente. Vou botar farinha. Porque eu já tenho porta-café e filtro, né? Da Margarida. Da Margarida, não. Que é desse conjunto aqui, ele. O de café e filtro. Só que o de café e filtro, ele tem um desenho assim. E o de açúcar também, né? Aí tem esse aqui, que é de café. Mas eu não vou pôr café. Vou pôr farinha. Que eu achei que dá super certo pôr farinha. Deixa eu tirar esse plastiquinho aqui pra mostrar pra vocês como que é. Aqui, ó. Tem a colherzinha. E aqui, ó. Abre assim, tá vendo? E vamos continuar. Comprei esse negócio aqui, gente. Porque eu tava doida atrás. Que é raladorzinho, sabe? Ó, ele rala assim. E eu acho que rala assim e roda linha também, se eu não me engano. Foi onze reais. Achei baratinho. Cortador. Ele corta e rala os legumes, né? Porque eu sempre que eu vou cortar batatinha pro... Não, cenoura pro arroz ou pras comidinhas de Davi. Eu tenho que tá fazendo isso com a faca. E demora demais, né? Aí, ó. Tem como coisar também. Beterraba. Cortar pepino e rodelinha. Cebola. Repolho também é super útil. E quando eu pego e abro, né? Pra ver, gente. Vocês não sabem a cor que ele é. Repara. Se eu não apaixonei nisso aqui. Isso aqui é um protetor. Ó, que você pode colocar o legume aqui, né? Pra fazer assim, ó. Pra não arranhar sua mão, sua unha, né? Gente, e aqui, tipo, não tem especificando que é rosa, né? Aí, quando eu abro aqui, ó. E que eu vejo que é rosa. Acho que aqui é pra ralar. Ralar, tipo assim, né? Nesse... Desse formatinho. E aqui é pra cortar em rodela, né? Certeza que é. Aí, é muito legal, gente. Gente, adorei. E é rosinha. Aí, eu amei, mas ainda... Foi 11 reais. Tô mostrando aqui tudinho detalhado pra vocês, gente. Mas você... A maioria já vai ter visto no vídeo de comprinhas, né? Só que vai que você caiu de paraquedas nesse vídeo. E quer saber, né? E quer ver. Comprei essa velhinha aqui pra usar no mês. Esse é de Davi de 8 meses, ó. Como é do Natal. Aí, isso aqui é da cor da fivela do Papai Noel, né? A gente comprou essa daqui. 6 reais. E dessa loja foi isso. Aí, dessa loja, ó. O valor total foi 71,93. Tá vendo? Nessa loja aqui, ó. Daiso Japão. Que tem coisinhas do Japão, sabe? Muita coisa. Muita coisa mesmo, ó. É tudo com essas letras assim, que eu não entendo. Comprei esse tapetinho aqui, ó. Não sei nem onde eu vou botar. Acho que vai ser na porta do banheiro ou algum lugar. Foi 10 reais, gente. Comprei esses dois vazinhos, ó. Cada um foi 9... É, foi 10 reais cada um. Pra eu colocar minhas plantinhas. Eu tenho mais plantinhas, né? Mas eu comprei só esses dois. Porque senão ia ficar muito caro, né? Eu comprei só esses dois. Esse pra uma plantinha, que é mais pequena. E esse eu vou colocar ou meu cacto. Ou aquela outra plantinha que eu tenho. Não sei. Eu vou testar pra ver, né? Comprei esse pra pôr plantinha. Aí, comprei o... O parzinho, né? Super fofo. Pra colocar em algum lugar da casa. Porque eles só ficam lá na janela. Porque eles não tem vazo. Aí fica vazando um monte de sujeirinha por baixo, né? Eu comprei esse aqui. Ele tem um furinho assim, ó. E é do sapinho, tá vendo, gente? Eu achei super fofo. Ele é de cerâmica. Os dois, ó. Lindo. Adorei, de verdade. Essas duas carteirinhas que foi 9 reais cada. Essa pro meu esposo. Porque a dele tá bem velha, gente. Bem velha mesmo, né? E essa é bem menor do que a dele. Porque a dele já é grandona, né? Ele queria uma bem... É, uma menorzinha assim. Só pra guardar cartão mesmo. Dinheiro. E identidade, tá vendo? Aí ele testou lá e dá certinho. Aqui dá dinheiro e aqui cabe o cartão dele, né? Ótimo aí. Bem pequenininha, né? E eu peguei essa daqui também. Porque eu tenho uma grande. Mas às vezes eu saio só com o cartão, né? Aí pra levar só o cartão. Pra sair pra ir pra algum lugar. Tem como pôr na chave também, tá vendo? Colocar a chave aqui. Se for sair com a chave e o cartão, só colocar a chave aqui. E o cartão cabe aqui certinho que eu testei. E aqui dinheiro, moeda. Achei super compacta, né? Pra levar no bolso. Na mão mesmo. É bem pequenininha. E é isso. Agora eu vou mostrar o que eu comprei na Americanas. Foi só um pote mesmo. Que a gente foi lá só pra curear, sabe? E não tinha muita coisa bonita assim na Americanas. Tem esse potinho que eu comprei, ó. De vidro. A tapa dele é bem bonitinha. Tá vendo? É rosqueável. Aí tem esse tonzinho de rosa. Que é o tom da minha cozinha, né? Rosinha assim, claro. Eu adorei. Ela é de vidro. Aí eu vou colocar em cima do meu armário. Pra colocar bolacha ou biscoito. Eu achei super fofo esse pote. E foi isso, gente. As comprinhas, né? É agora, como eu falei pra vocês. Vou gravar o vídeo das comprinhas. Que eu não gravei ontem, né? Acabei de gravar o vídeo de comprinhas. E olha a zona. Olha a bagunça que fica. Fui colocando tudo por aqui, né? Tudo aqui em cima. Olha isso. Vocês... O vídeo de comprinhas vai antes desse daqui. Tá bom, gente? Então vocês já vão ter visto isso. Tudo, o valor. Tudo em cada detalhe, né? É... Tá uma zona aqui a casa. Eu só arrumei a cama. E ali já, né? Aquilo ali é um sapato de Davi. E uma tiara minha. Que eu nem sei porque que tá ali agora. Aí eu vou organizar tudo. E vou mostrando pra vocês, tá bom? Também vou dar uma limpada na casa. Que tá uma zona. Tô aqui ajeitando as coisas, né? Tirando as etiquetas pra lavar. E lá na cozinha eu vou organizar. E eu gravo tudo pra vocês. Lavando, né? Que eu tenho que lavar tudo isso. Higienizar os brinquedinhos de Davi. Aí eu vou mostrando pra vocês, minha gente. Coloquei as coisas tudo aqui, ó. Pra lavar, né? Tem umas loucinhas aqui também, ó. De ontem. Lixinho aqui. É tudo lixo. Ali as coisas ainda com água sanitária que eu vou tirar agora e organizar, né? A cozinha tá limpinha, gente. Tá vendo? Limpinha, organizadinha. Que eu gravei o vídeo pra vocês. Só o chão aqui tem que dar uma limpada, né? Porque tá chovendo. A gente fica entrando sempre. O fogão tá limpo. Só tem umas panelas assim, ó. Do café da manhã. E é isso. Meu esposo tá colocando roupa pra lavar. Dá a visitar aqui, ó. No carrinho, né, mamãe? E eu vou cuidar. Vou lavar primeiro essas aqui. E vou mostrando pra vocês. Lavei tudo aqui, né? Deixei secando um pouco. Nesse meio tempo, meu esposo limpou todo o chão. Do quarto também. Tudo. Eu lavei tudo aqui. Tirei a bacia que tava aqui também. Lavei tudo, tá vendo? Tá tudo lavadinho. O fogão tá limpo. Só tá manchadinho. Porque quando eu limpei, tá vendo? Não passei papel toalha e ficou manchado. Aí agora eu vou secar aqui. E colocar as coisas dentro, né? Aí eu vou mostrando pra vocês, gente. Ai, tô cansada, gente. Ontem já coloquei Davi pra dormir. Ele já tomou um banho. Bom, sequei tudo ontem, né? Aí eu deixei aqui em cima. Fui dormir, gente. Tava tão tarde. Aí eu fui dormir. Aí agora já é, acho que vai dar mais de meio dia já, né? Acordei, fiz almoço, ó. Tá aqui a louça do almoço. Vou lavar depois, né? Aí eu vou colocar as coisas aqui dentro dos potes, né? Eu vou ver o que eu vou colocar em cada pote. E vou mostrando pra vocês. Minha irmã tá aqui com o Gui. Sim, aí aqui, ó. Ali é aquele ponto. Eu ainda não sei o que eu vou colocar, minha gente. Aí esse aqui de bolo eu deixei aqui. Porque ele não cabe no armário, né? Eu tenho que arrumar outro armário pra colocar aqui, tá vendo? Porque se for comprar mais coisa, nem vai caber. Porque meu armário já tá lotado. Aí eu vou enchendo as coisas aqui e vou mostrando pra vocês. Nesse aqui eu falei pra vocês que eu ia colocar farinha, né? Mas eu decidi colocar cuscuz porque a gente usa farinha de vez em quando. E cuscuz a gente usa mais vezes. Então eu vou colocar cuscuz aqui. Prontinho, já coloquei as coisas nos potes, né? Aqui eu coloquei maisena. Aqui eu coloquei o cuscuz. Aqui, ó, o milho de pipoca, arroz, feijão. Coloquei os temperinhos aqui nos potinhos, né? Nesse aqui eu não vou colocar nada, né? Só quando for tomar alguma coisa. Essa maisena aqui que eu coloquei aqui. E aqui não tem nada por enquanto. Aí eu vou ver. Aqui, ó. Nesse eu coloquei o leite em pó. E nesse aqui eu coloquei essa bolacha coquinha. Aí eu vou ver como é que eu organizo aqui. Porque aqui eu vou deixar só o cantinho do café, né? Essa batedeira e esse coisa vão sair daqui. Vou deixar naquela parede ali, ó. Que eu quero colocar duas prateleiras. Uma pra colocar meus mantimentos. E outra pra colocar esses três negócios de holificador. Que tá lá na casa da minha irmã. Aí eles vão sair daqui, né? Vai ficar só o cantinho do café. Mas por enquanto não tem o que fazer. Vou ter que deixar ele aí. E essas coisas aqui deixar mais ou menos organizado, né? Tá assim. Porque depois aí só vai ficar as coisinhas do cantinho do café, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Bom, aqui ficou assim, ó. Coloquei esse copinho aqui. Porque depois esse pote de água também vai sair daqui, né? Vai lá pra prateleira. Aí aqui eu vou enfeitar com alguma coisa. Eu deixei ele aqui. E aqui eu deixei assim. Aqui eu coloquei o coisa que já tava. Só for esse paninho aqui em cima, né? Acho que ficou mais bonitinho. Não sei também. E coloquei esse vasinho aqui. Depois eu vou colocar a plantinha aqui dentro, né? Aí os meus potinhos eu deixei tudo aqui, ó. Porque esse eu não quero mais grudar ali na parede não, gente. Porque suja demais. Mas não sei. Vou ver, né? Onde é que eu deixo ele. E esses, né? Vou pôr na prateleira depois. Mas por enquanto vai ficar aí em cima da mesa, né? Que esses dias eu quero colocar aí já, né? Pra poder organizar a cozinha. E eu já vou finalizar o vídeo pra vocês, gente. Porque eu tenho... Com esses são quatro vídeos que eu tenho pra editar, né? Pra tá postando ao longo dessa semana. Pra vocês. Vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Da vizinha dormiu. É, aí eu vou editar vídeo, né? Como eu falei. Quando eu for colocar a prateleira e organizar as cozinhas na prateleira. Com certeza eu vou gravar pra vocês, gente. É, eu vou cuidar de editar vídeo. É, aí eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acho que já tem um tempinho bom de vídeo. Ficou um vídeo legal, né? Eu acho. Espero muito que vocês gostem. Fala embaixo porque Davi tá dormindo bem ali no quarto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram. Eu sempre deixo fixado aqui no topo dos comentários. E também na descrição do vídeo. Estamos rumo a 25 mil inscritos. Se Deus quiser, já já a gente consegue. Então, por favor, você que não é inscrito, se inscreva. Tá chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo. Compartilha aí o canal com quem que você acha que também vai gostar da gente, né? E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like que ajuda bastante na divulgação do canal e do vídeo também, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.